E tá no ar mais um Na Cama com Priscila. Mentira, mentira, calma, você não tá no canal errado, a gente continua aqui no Reorganize. Eu sou Priscila Saboia, sou personal organizer. E já que vocês me pediram pra caramba, eu resolvi hoje mostrar uma belezura que tá aqui no cantinho, que eu vou mostrar em detalhes daqui a pouco, que é o Vivenzo, tá? Que é um aparelho ultramoderno, que eu tenho limpado a casa com ele. Ele é sensacional, ele facilita muito o meu dia a dia. E como eu postei algumas fotos esses dias nas redes sociais, vocês perguntaram como funciona, de onde vem, como sobrevive, como usa, pra que serve. E eu resolvi fazer um vídeo explicativo pra vocês. Primeiro eu quero falar pra você que, assim, eu resisti muito até usar o Vivenzo, né? Porque eu achava que ia ser, não, poxa, é mais um aspirador, que diferença que tem. Então primeiro eu tive que entender a diferença dele pra um aspirador normal, né? E tem, tipo, total diferença. Não só os vários bocais que ele tem pra poder entrar em vários cantinhos diferentes da casa, sem arranhar o piso, que é muito importante pra mim, porque agora eu tenho um piso que é super delicado, então exige, né, um aparatozinho ali, uma boquinha diferente do que aquela que a gente usa no aspirador normal, tá? Ele também tem uma coisa muito sensacional, que pra mim foi fundamental pra começar a usar o Vivenzo. Eu sou muito alérgica, tá? Então os médicos, sempre que eu vou, a ledista e o que mais, eles sempre falavam pra mim assim, olha, evita usar aspirador na sua casa. Quando você for fazer limpeza, usa vassoura e pano molhado. Por quê? O aspirador normal, ele tem uma coisa que quando você usa, né, ele tem uma boquinha atrás, uma gradezinha atrás, que por mais que você aspire o pó pela frente, algum pozinho sai por aquela parte de trás, tá? Segundo os médicos me falaram, né? Informações não confirmadas. Mas, quando eu vi que eles falaram isso, que era pra eu evitar o aspirador, eu tinha que ficar usando a vassoura, o pano e dava uma trabalheira danada, né? Então eu acabava tendo um aspirador encostado na minha casa, porque eu não usava mais, né? Acabava usando só uma ocasião muito específica, mas usava também o pano molhado. Com o Vivenzo, tá? Isso não acontece. Por quê? Porque ele tem um negócio, assim, agora a minha explicação, né, que não é técnica, tá? A minha explicação, assim, de usuária e dona de casa, né? Ele tem um negócio dentro, ele não tem filtro, tá? Ele não tem aquele filtro que a gente troca dentro do aspirador. Ele usa água como filtro dele. Pois é, água, simplesmente água, qualquer água da bica, tá? Então você bota água da bica dentro dele, né? Ele tem ali uma válvulazinha que é de plástico, super fácil de limpar quando fica suja, né? E toda aquela poeira que você vai aspirar vai pra dentro daquela água. Ou seja, ela não sai mais. Ela não volta pro ambiente como acontece com o aspirador. Isso ajuda você que é alérgico a poder usar um aspirador, tá? Além disso, ele tem mil e uma funcionalidades que eu fui entendendo com o tempo, né? Quando você adquire um vivendo, você ganha uma aula praticamente porque ele tem tanta coisa legal pra você fazer que se você não tiver essa aula, você acaba subutilizando ele, né? E o que eu achei mais bacana é que assim, dá pra você usar tanto se você cuida da sua casa sozinha ou sozinho, né? Porque se você cuida da sua casa sozinha, eu sempre falo isso, né? É uma questão de organização de rotina de limpeza. Se você cuida da sua casa sozinha, você não tem uma faxineira, uma empregada, ninguém que te ajude, o ideal é que pra você ganhar tempo, você invista em coisas que te tragam facilidade na hora da limpeza, né? E com isso te gerem tempo, tá? Então, você adquirir produtos um pouco mais fortes, um pouco mais específicos pra cada local e que você não precise ficar, né, esfregando tanto aquele local, você ganha tempo, né? Você adquirir, por exemplo, um vivendo que tem mil e uma utilidades, você usa na casa inteira, né? Não só pra aspirar um colchão e tirar bactérias do seu colchão, mas também pra aspirar o chão, aspirar um quadro, aspirar os cantinhos de sanca, né? Aspirar cortina, aspirar tudo que você precise tirar o pó, né, do dia a dia, isso vai facilitar muito a tua vida. Mas também dá pra, se você tiver uma ajudante, uma faxineira, uma empregada, colocar ela pra fazer a aula e entender como usar, tá? Eu aqui em casa tenho uma pessoa que me ajuda, de vez em quando vem alguém pra me ajudar. Então, tanto eu uso, quanto a pessoa que vem me ajudar também usa, tá? E aí é só você ensinar, a pessoa vai saber mexer. Não é difícil, tá? O que eles falam nessa aula pra você é justamente pra você saber que tipo de bocal utilizar pra cada ambiente que você precisa na sua casa. Eu quero mostrar algumas coisas que eu descobri com ele que eu acho as mais fantásticas, tá? Uma delas é, por isso que eu tô aqui, nessa cama que eu quero mostrar pra vocês, uma delas é uma peça que ele tem que a gente consegue aspirar o colchão, tá? Não só a colcha, assim, eu gosto de de vez em quando aspirar a colcha, né? Porque o edredom, no caso, né? Porque como eu tenho cachorro, o cachorro sobe na cama, então é bom sempre aspirar, né? Por mais que a gente lave, fica aí, sei lá, uma semana, duas, tem pelo de cachorro. Então, você aspira, já sai o pelinho do globo, né? Agora, o colchão mesmo, ele guarda muita bactéria, tá? E quando a gente passa essa peça do Vivenso nesse, na parte do colchão, gente, a água fica preta num nível que a gente não imagina aonde a gente dorme, né? E como essas coisas são sujas e que a gente precisa realmente fazer esse tipo de limpeza. É impressionante, porque depois que o Vivenso chegou aqui em casa, e algumas pessoas viram, né? Da minha família, eu usando, eu limpando, eu limpei uma almofada. No dia que ele chegou, eu fiquei a louca da limpeza, né? Querendo usar. E aí eu peguei uma almofada que eu ia quase jogar fora. Era um futon lindo, daqueles de botar na varanda, assim, na cadeira, pra sentar, sabe? Só que ele é clarinho, né? E ele ficava numa varanda externa, e o gato dormiu em cima, um gato de rua, sabe? Então ele ficou imundo, 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 ele tava preto, né? Eu falei, cara, se o Vivenso não der jeito, eu vou jogar fora. Aí eu fui, peguei o Vivenso. Ele tem uma peça, né, que você acopla nele, e que ele vem com um agente de limpeza, tá? É um liquidozinho que você coloca dentro dele. E você joga esse agente de limpeza, você molha o estofado, almofado, o que você precisar, tá? E depois você vem com a parte que seca, que aspira, né? E aí eu aspirei esse negócio, e olha, ficou limpo, limpo, limpo. Primeiro que ele já sai quase seco, né? Porque ele aspira com uma força, que ficou quase seco. Aí fui, botei pra terminar de secar, da noite pro dia, assim. De manhã tava sequinho e clarinho, limpinho, gente. Com aquele agente de limpeza só, né? Ele grudou ali, você deixa 10 minutos, e aí ele sai depois quando você aspira. Olha, eu achei sensacional. Primeiro que eu ganhei a almofada nova, né? Segundo que eu vi que qualquer coisa que eu precisar, eu vou poder utilizar essa peça especial aí do Vivendo pra fazer essa limpeza. Ou seja, se eu sujar um sofá, né? Um sofá que não é hipermilizado, um sofá de tecido, né? Cair alguma coisa, sei lá, o cachorro, né? Subiu, sujou, fez alguma coisa. Eu posso utilizar essa peça com agente de limpeza pra fazer essa limpeza. É como se fosse uma limpeza profissional, entendeu? Então, além de um aspirador pro dia a dia da casa, eu tenho também uma limpeza profissional dentro do mesmo aparelho. Então, agora eu quero mostrar ele pra vocês, como é que ele funciona, tá? E depois eu vou mostrar, primeira coisa, essa peça daqui que eu uso no estofado. Bom, estou eu aqui com o aparelhinho pra mostrar pra vocês, tá? Ele parece uma emiota a princípio, mas não é. Esse daqui é um tubo normal, né? Ele tem um tubo, tá? Como qualquer aspirador, né? Mas é um tubo super flexível, tá? Que eles mostram, né? Que não torce, não corta e tal, tal, tal. Tá? Ele encaixa aqui na frente. Esse daqui é o corpinho do Vivenza, tá? É o robozinho. Eu costumo dizer que assim, eles têm uma explicação super científica pra dizer, não, porque é um aspirador super tecnológico que funciona com água, não sei o quê. A minha explicação é o seguinte. Lembra dos Jetsons, né? Os Jetsons. Lembra desse desenho? Eu sei que eu entreguei a idade, mas assim, lembra? Então, eu lembro, eu vivi isso. E a gente olhava aquele desenho e ficava sonhando com a... Como é que era o nome dela? Aquela empregada dos Jetsons que era um robô sensacional que fazia tudo, né? Então, isso aqui, gente, é quase ela, viu? Porque, olha, assim, só falta lá embaixo pegar a carta. Porque eu achei maravilhoso, né? No dia que eu lembrar o nome dela, eu vou dar o nome do meu Vivenza com o nome dela. Eu não lembro agora, não, tá? Então, vamos lá. Quais as funções que ele tem, tá? Aqui dentro, aqui embaixo, eu coloco a água, né? Eu coloco a água aqui até a metade, tá? Aqui atrás ele tem uma pecinha que encaixa pra você colocar todos os bocais que você usa mais, né? Esses daqui são os que eu uso mais, tá? Esse daqui pro chão, que ele é de pelinho, né? O meu chão, ele é de madeira, assim, então ele tem sintepo, então não pode passar nada que seja muito agressivo. E ele é um pelinho bem delicado, tá? Esse daqui, compridinho, ui, saiu do todo. Aqui. É pra você botar bem na boquinha do bocal e limpar lá em cima aqueles cantinhos, sabe? Em cima de quadro, né? Nos cantinhos, assim, de uma estante, sabe? Lá em cima... Minha casa tem no cantinho do teto aquela sanca. Negócio desenhadinho, que é difícil de limpar, sabe? Então, isso aqui vai lá em cima e limpa tudinho. Então, esse aqui eu uso bastante também. Esse daqui, cara, é o meu queridinho. Deixa eu até encostar aqui pra mostrar pra vocês. Esse daqui é o meu queridinho, hein? Esse daqui vai em tudo quanto é lugar. Cara, eu passo ele, assim, é... Eu tenho closet, então as roupas ficam abertas, né? Cai poeira em cima da roupa, tá? Aí, você vem com isso aqui e passa, assim, ó, nos ombros das roupas pra tirar aquela poeira do blazer e tudo mais. Sai tudinho. Aí, você aproveita, passa embaixo, pronto, limpou o closet. Tá tudo limpinho, né? Sai tudinho. Como o ar é muito forte aqui dentro, você não precisa forçar, tá? Ele é bem delicadinho, você limpa tudo. Cantinho de quadro, televisão, porque não arranha, tá? Ele é de um pelinho, enfim, sintético, super fininho, super... Os bubbles, sabe? Então, é maravilhoso, né? E aí, depois que você usar, tá? Você lava, né? Com água e sabão neutro, tá? E deixa secar normalmente, né? Você lava pra não ficar poeira aqui dentro também. Aí, aqui... Esse daqui é o bocal que eu mais uso, que é o bocal mais simples, né? É o bocal normal, tá? Que eu coloco aqui na frente. E ele tem um prolongador, tá? Esse negócio aqui que parece uma espingarda, ele é só um prolongador, tá? Ele encaixa aqui, tá vendo? E aí, ó, ele tem um negócio que aumenta, tá? E que diminui também. Então, assim, você consegue colocar um prolongador grandão pra limpar até o teto sem precisar subir na escada. Já me ganhou, né? Então, ó, e aí você encaixa ele aqui atrás, ele pode ficar todo armadinho, tá? Ele fica armadinho, assim, no cantinho da minha lavanderia, lá do lado da máquina de lavar, né? E ele tem algumas outras funções aqui, tá? Aqui no meio, a gente usa pra limpar, né? Que é quando ele suga por aqui, tá? E joga poeira dentro da água. Aqui, nesse wet, né? É quando você usa pra espirrar água. Aí, é um pouco diferente. Você vai usar um outro negócio que encaixa aqui atrás, é uma outra peça, que é pra jogar a água e fazer aquela limpeza de estofado, que eu falei pra vocês que eu fiz na almofada. E aqui, né, desse lado de cá, é quando você tira isso tudo e abre aqui atrás uma gradezinha que tem. Aí você coloca uma água limpa e um pouquinho de essência, tá? É uma essência que vem convivendo. E aí, sabe pra que que eu uso ele? Primeiro, pra purificar o ar. Você coloca ele num ambiente, ele fica ligado durante 20 minutos depois de liga sozinho e ainda deixa o ambiente com o cheirinho que você colocou e purifica todo o ar. Eu gosto de usar ele não só pro quarto, pra ficar cheirosinho, mas também... Sabe quando você faz uma pipoca na cozinha? Fica aquele cheiro horroroso. Então, você nunca mais precisa se preocupar. Depois, se você fizer, bota o Ivenzo lá no meio assim, liga ele, bota um cheirinho. Minha filha, vai ser feliz, porque daqui a 20 minutos sua cozinha tá cheirosinha de novo. Maravilhoso, né? Então, agora eu vou colocar a tal peça sensacional que limpa o colchão, que eu vou mostrar pra vocês como essa água vai ficar preta. Bom, gente, vamos lá. Agora eu tô com outra parafernália aqui, tá? Como é que eu faço essa esteração do colchão, né? Ou de qualquer estofado, tá? Que você queira fazer a higienização mais profunda. É uma peça que é um pouco maior, tá? Ela pode ser usada tanto em estofado assim, quanto também em carpete, tapete, né? Qualquer lugar seco, tá? E aí a gente usa uma mangueira que é diferente. Ela tem uma ligação elétrica, né? Então, tá ligadinho aqui numa ligação elétrica do Ivenzo, tá? Assim que eu ligar, vocês vão ver que vai fazer um barulhinho, né? Então, vocês vão ver que aqui, ó, deixa eu virar pra cá, e ela tem que ficar assim, retinha, tá? Por isso a gente coloca o prolongador, né? E ela ficar retinha, a gente vai passando nesse local aqui, que no caso é alto porque é um colchão, né? Mas poderia ser no chão se fosse um tapete ou um carpete, tá? E depois, é... essa parte daqui de baixo da peça, a gente pode tirar pra limpar, né? Mas a ideia aqui é a gente limpar esse colchão, higienizar ele e ver o que que sai de dentro dele. Vamos lá? Vou ligar aqui. Ó, gente, eu passei no meu colchão inteiro, tá? Em todo o colchão. Tirei aqui o lençol, colcha, tudo, né? Passei só no colchão, tá? Com aquela peça grandona, né? Arranquei aqui só pra poder mostrar pra vocês. Eu quero mostrar a água pra vocês como ficou. Só de passar no colchão. Eu não passei no chão ainda, tá? Eu não vou pegar essas pecinhas daqui, ó, que eu coloquei aqui atrás. Encaixa aí, meu filho, tá aqui, tá? Essas pecinhas eu ainda vou pegar, vou encaixar aqui e eu vou limpar aqui pra mostrar a funcionalidade delas também. Mas olha só a água, como ficou. Vou tirar essa parte aqui de cima. Hum, que leginho. Ó, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha isso aqui, ó. Só, só do colchão. Fala com a quinta que eu fiz. Só do colchão, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas assim, a água tá cinza, né? E cheia de sei lá o quê, tá? Isso tinha no colchão. Vou devolver aqui. Agora, uma coisa importante, tá? Que eu aprendi depois de ter muito trabalho. Você não precisa trocar essa água. Por quê? Quando você vai passar agora no restante, você não vai usar essa água pra limpar nada. Na verdade, aqui só vai ficar sujeira. Então você não precisa trocar a água pra terminar de usar, tá? Só depois, quando você terminar tudo. Aí sim, você joga essa água fora. Joga no vaso sanitário, tá? Porque ela vai ter muita sujeira, né? E aí dá uma limpadinha, tudo bonitinho pra guardar. Tá bom? Agora, o que eu quero mostrar pra vocês? As outras peças que eu mais uso, tá? Eu coloco esse bocal aqui, normal, né? Aí eu posso colocar aqui, ó, o prolongador. Pra facilitar. Daqui mesmo eu consigo fazer, tá? E aí eu posso colocar esse daqui, que é o que eu uso bastante nesse chão aqui, tá? E aí, ó, vou ligar pra vocês verem. Tá vendo, ó? O legal desse prolongador é que eu consigo colocar ele, ó, se eu quiser, lá longe, tá? Então se você tem uma cama baixinha, por exemplo, ele fica bem baixinho. E você pode colocar embaixo da cama pra limpar. Que é muito importante, tá? Uma cama tem que estar sempre bem limpinha embaixo. Pra quê? Pra circular energia, né? Pra estar tudo sempre bem limpinho. Pra sua vida fluir, tá? Então, essa é uma das peças que eu gosto muito pra limpar, assim, o chão. Que não pode riscar, tá? E essa daqui, ó. Essa daqui eu amo demais. Eu vou aproveitar pra passar até aqui nesses cantinhos, ó. Porque ele fica lá no cantinho da lavanderia e fica sujo, né? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui. Ó, diminuir um pouquinho. Ó, eu vou tirar esse daqui e vou colocar esse, tá? E aí, esse daqui é aquele que eu uso pra qualquer cantinho, assim. Televisão, é... Usar no closet, limpar uns cantinhos de móvel, né? Limpar cantinho de porta, tá? Cantinho de porta, assim, ó. E a desenhada é maravilhoso, tá? E eu vou limpar aqui, ó. Esse cantinho daqui do próprio Vivemos. Entendeu, ó? Depois que você usar essa peça aqui, no final você tira ela e aí você vai aspirar ela pra poder sair a poeira mais grossa. Entendeu? Diquinha. E aí, gente, esse daqui que é profissional, né? Cara, você quer limpar aqueles cantinhos lá em cima do teto. Isso aqui é a melhor coisa, tá? Ele é maravilhoso também, ó. Você tem o biquinho fininho. Pra que que é esse biquinho fininho? Adivinha pra que que é? Sabe aquele cantinho da janela? Aquele que a gente nunca consegue limpar? Tem que botar uma faca enroladinha num pano? Nunca mais, minha amiga. Agora você tem isso aqui pra poder colocar ali. E outra, com esse biquinho aqui, se você pega a mangueira e coloca na parte de trás, que é onde sai ar e não entra ar, você assopra bexiga. Balão, balão de festa. Então você nunca mais vai ter problema também pra encher o balão de festa do seu filho. Enfim, gente, isso aqui é praticamente aquela, né? O robô dos Jetsons, como eu falei pra vocês, né? E é claro que você deve estar se perguntando aí, mas Priscila! Agora você vai me deixar cola na boca, onde é que eu compro isso? Como é que eu faço pra ter um desse? Porque eu quero, pelo amor de Deus, eu tô aqui sofrendo, fazendo pano na minha casa inteira. O que que eu faço, Priscila? Gente, eu negociei com o pessoal da Proáqua, tá? Que é responsável pela Vivenzo, que é responsável por fabricar o Vivenzo. E todos esses acessórios, eles vendem tudo junto, tá? Ou separado, né? E o que que eu vou fazer pra vocês? Embaixo desse vídeo vai ter um link que vai direto pro meu site. Lá no meu site vai ter um post falando da Vivenzo e direcionando pro site deles, tá? Onde você tem um cupom de desconto somente para os seguidores do Reorganize e da Priscila Savoia que te dá 5% de desconto na compra do Vivenzo, tá bom? Então, só pra você que tá assistindo esse vídeo e que for lá, clicar nesse link aqui embaixo. Vai lá que tem um descontão pra você, tá? 5% é coisa pra caramba, né? Ainda mais quando você adquire um produto que vai melhorar muito a tua vida, tá? Eu não me arrependo nem um pouco de ter ele aqui em casa. Ele é o novo xodó da casa. E agora eu tenho que ficar carregando dentro do carro, né? Porque todo mundo quer que eu leve ele pra casa das pessoas. Minha cunhada quer que eu vá lá higienizar o colchão da minha sobrinha, né, higienizar as coisas dela, carrinho de bebê. Tá uma loucura, tá uma febre aqui na família. Então, se você já tem ou se você gostou bastante, deixe seu comentário aqui embaixo porque eu quero saber o que você achou, tá? Se você já tem, divide aqui comigo o que você acha também. O que de diferente que você faz com o Vivenzo? Eu quero saber. Um grande beijo e até o próximo vídeo.